E aí 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 Salve, salve galerinha Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal E dessa vez estamos no Ópera Dinástica Que isso, véi Depois de tanto tempo estamos no Ópera Dinástica Como o que é, amor? Vamos 1, 2, 3? 5, 5, 5 Cinco mais cinco? Dezoito Ah, tá, entendi Três Quatro Cinco Agora vou pôr no outro e vou subir Até agora não conecta nada Um Dois Falha citos Ah, tá seguro Tá, mas cá, vira cá Cá, 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 cá Cá, cá, cá Ai, meu amor Cá, 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 cá Cá, cá Cá de nariz Ah, isso aí você sabe fazer, né Limpa-salão Eu não sou limpa-salão, eu sou paulão Aquele que pega no bonitão Não, vai pra lá Pega no bonitão Pega Nossa, falei que ficou nada, Bianca, até agora Só aquele, opa, só pra lá Cá Cá Capado sem vergonha Filho de uma manga Rosa Beleza Beleza Ah, na primeira e vira Não, virou muito J Ah Ah Ah, deu Olha, já tá ali Panela terceira, na primeira Panela, panela Tá, não foi 1,60 Beleza Deve rodadinha Galera, por favor, deixa a inscrição aí, bora rumo a 8K Descrito E deixa o like no vídeo E o comentário Sim, galera Olha a botina Nossa, tem que ter minhas duas Paulo Ah, mas Olha lá, só falta na primeira agora Falta na primeira, Paulo Está na primeira Tá, ele tem que virar o wield Um que a gente precisa Cabeçudinho na segunda Ai, cabeçudinho na segunda, mano Aqui era a primeira Aqui era a primeira É verdade, Paulo 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 antecipou a jogada Beleza Olha, nas baixas Não conectou nada Talvez Não Vamos tentar um pouco na oculta Senão não Desse jeito que está indo aqui Está Está bom, não Não Paraí, peraí, peraí Começou errado, meu amigo O que as senhoras querem? Ah, o que as senhoras querem assim, ó Tora Ué Ué, era só trocar ali com a turma, então Boca de sacola Tá Cabeçudinho laranja na primeira Palhaçito aí Lás Tá Vira igual Vira igual Difícil Que é na primeira, mano Ele não está virando os will Não virou uma vez ainda Que é na primeira? Que é na primeira? Agora seria legal se conectar Se virar Ai Ah, na segunda Ah, na segunda Ficar na primeira Ele não está pegando o que vira Opa Até que enfia uma bandeira Primeira vez Ô, louco Três de pila? Tênis na primeira Tênis na primeira Veio, mas fez ponto Olha a panela, Bianca Panela na primeira, mano Nossa Tinha um fato Tivei isso, meu amigo Tênis na primeira, meu amigo Tênis na primeira Não veio Não veio o sapato da Bianca Pô, se a gente pegasse o bônus aqui Dava pra forrar, hein Noco da panela 11 fila Vai pegar o A Continua E agora? Agora Vai lá de cara Lá é ele Dez normal Exatamente Exatamente? Exatamente Nossa, se eu pegar esse bônus desse Seria legal Esse aqui eu acho que é de 250 Se não me engano Calma, falta dois ainda Calma, que pode De nada A botina na primeira Olha lá Precisa ir com o Bianca Pode ir com o cara Nossa Conectou alguma coisa pra devolver No K K na terceira Não dá, não dá, não dá Ai, vai se fechar ainda Biru, biru Nossa 4 bilas Foi longe, foi longe É, não dá continuando Não dá continuando Olha o cara Cara primeira Cara primeira Por favor, uma cabeçuda Cara primeira Se pegasse a cabeçuda andou É Bianca quebra a boca Com dois, três Brincadeira Eu queria também 4 já Aham Já tá 5 scatters Já tava cansado Beleza Mais um Mais um Estou aqui esperando Ok, mais um Nossa 12 rodadas pra brilhar Em Bianca Confia na Bianca 1, 2, 3 Beleza Aqui é na primeira Ai não, aumenta o multiplicador Ele tem que poner que tá legal Minha bandeira Beleza, bandeirinha azul Vai vir um win-wild Win-wild Pra caramba Pra caramba Pra caramba Pra caramba Pra caramba Você pediu Ah, faltou Vê o mínimo Vê o mínimo Não falei que tô legal Jota na primeira Boa Tá, Jota na primeira Jota na primeira Tava 6x Amor Mais bandeira Please Bandeira Vai ficar ao A Belezita Bandeira 1Q Na segunda Nossa 1Q na segunda Até a esquina Veio Veio Nossa Nossa Jota na segunda Tem muita explicação Nossa, tá presto Por enquanto Manda as bandeiras Aí, corte Beleza Tem que ir agora Beleza Mas tem bem tempo Vem tempo Começa na segunda E vai até o final Tá, mas assim Vai conectar melhor já Beleza Também, menininha Vem fila Ai, espécie Com o multiplicador alto Só não, véi Ah, vamos Vamos Tá, mais uma bandeira Ganha mais uma rodada Tá, na terceira E a na Se tivesse o Carl Ia dá Vai, conecta bonito Coneca bonito Vai, agora é a hora De conectar Nossa Manda mais bandeira Aí Tá, mandou Ganhou uma rodada Agora, por favor Tem que conectar Legal Conecta Até a esquina Olha a panelinha Vai faltar duas Cabeçuda verde Na primeira Nossa Pegou a panela Que eu achei que não ia dar Beleza Cabeçuda verde Olha esse meninzinho É palhacinho Dez pila Nossa De novembro Vou conectar mais Nossa Bandeira Brasileira 3-6 de novo Parece que quando vem mais espada Parece que você tomou mais o nariz ainda Para que dessa vez não Vamos fazer só que a gente vai me O Gorda mandou uma bandeira Beleza Já tá legal Agora vai conectar Manda mão de bandeirão Tá Manda coisa legal na primeira Não pegou até o final Olha o Jota Jota na primeira Por favor Doi Jotinho Vai Beleza Pegou até o final Já fez pila Cabeçudo verde E vira cá Beleza Olha a panela na primeira Panela na primeira Mas vai ter que ter melhor Vida pila Vamos lá garoto Já manda mais bandeira para nós Por favor Olha o neném Nossa Não ficou mais nada Cara na terceira Cara na terceira Vai Nossa Vamos ver panela Tá panela Pra caramba Mas tá panela Panela pra gente Panela não vê Ele conectou uma E tem a mais Conectado Olha Depois daquela conexão Vim mais nada Beleza Neném Vira a Jota na segunda O K Agora tinha que virar Esse monte de ruído Vou pegar tudo Fui Fui Bora fugir Koku nem pode ir Ah É vira neném Koku dá pra ir Minha mãe Vou ver É pode orientar o próximo Bora Diferente né A cara da derrota A cara da derrota galera Fazer o que né Não tem como ficar com cara de felicidade Desculpe Ó Já vamos direto Sério? Vamos tentar tirar primeiro Peraí Peraí Mas depois não vai dar pra pegar esse Beleza Livrinho na primeira Beleza 1,2,3,1,1,2,3 Vai dar 60 Cuidado em pegar os 60 Só cantinho Vim Vai na primeira Que? Vai pegar Ah não Já tinha virado o que Meu amigo Tá Olha o 10 na segunda Não o 10 não Que? Vira aqui Vira aqui 10 que estão Nossa Se eu pegasse o bônus 10 Dá forrar amor Então por favor Vem o bônus Beleza 9 pila Vai pôr Não Cara na terceira Não sei Cara na terceira Beleza Maravilhoso 12 pila Cartinha na primeira Faz 22 pila Beleza Devolveu legal Nossa Nossa Tinha dois scatter ali Eu vou multiplicar Uma vez por quatro Quatro Ah quatro Linida Beleza Jota Vira aqui O que? É Maravilhoso Maravilhoso Beleza Vezes dois Não para Mais um Vezes quatro Vezes oito Beleza Quasinho O dez na primeira Dez na primeira Nossa Ai vai Ai se vem isso Paulão Nossa se não é que pega o bônus A forra não tem escrito Nas estrelas Jota na primeira É Não ia dar também Porque andou Jota Mais dois giros Mais um giro Boa Beleza Voltou oito pila Mano Dez na primeira Dez na primeira Ouça aqui na terceira Antiroma Ai Ai que nervoso Tá tenso Viu Meu Deus Nossa É muito pequeno Eu falo hoje Foi no sessão Tá Agora vamos forrar Muito difícil Esse aí que não altera o multiplicador Não Esse aqui Posso ganhar mais escape Na partida Você ganha rodada E mais multiplicador Se eu não me engano É isso Ah Beleza Pila primeira Nossa Beleza Tinha aqui pra caramba Até a esquina Vai Conecta Ah Olha Olha Ó a cartinha na primeira Minha cartinha O que que eu ando Opa 15 pila É Livrinho Olha a cartinha Carta de namoro Isso aqui Não é Nossa Pelo amor de Deus Só vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar uma carta de namoro Esse tanto aí Do meu cartão de folha Tem que ir Amor amor de Deus Amor amoroso Beleza Beleza Doze pila K Ah K Vai pegar Beleza Agora Ah Na terceira O que na primeira O que Veio Nossa Nove pila Não para Ah na terceira Ah na terceira Mais uma rodada Beleza Aumenta Ah é Tá certo Aumenta a rodada E manda a multiplicador Tá Foi de 60 Tá quase Beleza Devolveu E mais um pouco É Laranja na primeira Michirinho Ai Tá bom 62 Bônus de 60 Já sei Fala pra nós Ou nós quebra Ou nós Toma fumo Né Nós dois Não é a mesma coisa Ah é Ou nós forra Ou nós toma fumo Pode deixar Florana Beleza Vira K Kzinho Se é Se é Meninha Vai virar Nossa Beleza Falta dois Vai Para não Dez na primeira E dez na primeira Ah meninha É difícil Aumenta na de oito Por favor Brilha Para ele Olha Até tá mais lento Nossa Voltamos galera Agora Vamos ver E aí Como que é chegar nele E agora Vai Vai dar All in Vai no de 90 De 90 Beleza Ai vai hein Beleza Quando ele vem menos Só manda coisa alta Vai Tá Não mandou Multiplicador Ah não Por isso que foi Ele mandou muita rodada Mas não mandou Multiplicador Então ele precisa Conectar muito Aqui na Na rodada Já começou Já começou O nível Nossa Que pegou Nossa Não conectou Nada E a gente Não tem Multiplicador Para piorar K na primeira Casinho Ai Tinha tanta chance Para vir Beleza Não tem Mas não tem nada Tá Mais uma rodada Não está conectando Essa aqui Primeira Vai ser Ruim Ele tem que Pelo menos Devolver um pouco Mais Mais uma rodada Se ficar devolvendo Cordinha na primeira Por favor Vamos começar A conectar Tá Tem chance Tem chance Cordinha na primeira Ainda 4x Não vem a cordinha Tá Devolveu a rodada Se continuar Mandando a rodada E multiplicando Beleza Conectou Beleza Olha a cordinha Na primeira De novo Olha o saquito Deu um monte Nossa Nossa Beleza 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 17 pila Alface Saquinho na segunda E alface na terceira E A na segunda também Ai meu Deus Tem muita chance Veio A Nossa Tem muita coisa Alface na terceira Mano Ou saquinho na segunda Nossa Tem muita coisa Ou 10 na segunda Tá 30 pila Beleza Tá 8x Dá para forrar ainda Ó Olha o saquinho Olha o saquinho De novo Bianca Nossa E agora Está mais multiplicado Você vê o menino Tá Pegou a cordinha J na segunda J na segunda É a única chance É a única Não deu 10x Se fizer a conexão bala Dá para forrar Ai que pensafo Nossa Olha o J na primeira também Tinha Ah meu Deus Tinha Chegou Nossa 11 pila Vira o pila Vira o pila Vira o wild igual Vai Ah Vamos ter virado o wild Tá Conectou de novo 31 pila Quase devolvendo Beleza Falta 4 pila só Meu Beleza Já devolveu Já devolveu Deu 2 pila Vem ao passo Para não forrar Veio Ai mamuta Deve dar mais Vira J Ou corda Ai Ai Depois eu ia pegar o wild Olha 50 pila Acredito Falta 1 ainda Calma Pode ir Ai que saco Tá 105 pila E agora meu amor Onde a gente pode fazer a porra No cavalito Mano Já estava no cavalito No outro Qual Não o cavalo dragão O outro Pera Mas eu não estou entendendo Qual o cavalo Que você está falando Deixa eu ver Cavalo? Ah o Jurassic não Não Cavalo Apolo não Lucky Pig? Não Búfalo in? Não Que cavalo? Tem aqui Pode subir Vai no Lucky Pig mesmo Vai no Lucky Pig Tem também o do parque Vai no Lucky Pig Tá Ai bem Agora tem que forrar Mano Não sei que cavalo é Isso aqui tem tudo Que cavalo é Isso que você está falando Não tem Tem Está falando Tem tudo Isso aqui não achou Então Qual que vai ser? De 90 também? Eu acho que de 90 Foi o melhorzinho Você quer tentar rodar Calma aí Roda primeiro Vai que né 10 no Turbão Vamos ver como ele está Vai ser um pouco mais longo Galera Mas Beleza Falta Ah Falta dois Relaxa Fecha Falta dois Mas se vier o Q ali Já limpa tudo as orvas Olha lá Tem que ficar com Vai Minha mole Ai Falta um Falta um Very nice Very two Beleza Mais um 40 Boné de 5 5 Tá Vai Vai Porquito Vem Vem Por favor Porquito Tem chance Vem Por favor Mano Vai Vem Vem Vai conectar o que? Vai Não vai dar J Tem que vir lá Tá Nossa Trefinho lá na primeira Beleza Continua Ah Segunda Vem Quase 28 Vem Desapendi uma vez Ah Minha mole Vou colocar mais 10 no turbo Tá Não tava no turbo essa? Deixei 5 normal e 5 no turbo Ah Entendi Essa Essa Tá Devolver alguma coisa pelo menos Vai deixar o turbo? Sim Jota Segunda Confia Confia Paula Não Assim vai cair muito rápido Não vai conseguir nem pegar o bono de 10 noventa Mas Beleza Só continua Mano Não para Beleza J Jota na primeira Sininho Sininho na segunda Pode ser Sininho na segunda Limão Beleza Vai Jota na primeira Sininho na segunda Ai Meu Deus Continua 16 pila Beleza Ai Beleza É Polinha na segunda Trevo de 4 folhas É 3 folhas 3 folhas Na real Tá Não tem chance Desce mais na Desce mais na terceira Desce mais Chegou Continua Continua Putz mano Tá Pelo menos não caiu do noventa Vou pegar o bono desse Pelo amor de Deus Nossa Pelo amor de Deus Não boil puro Passou Pelo amor de Deus Infelizmente Não Não bolou Pelo amor de Deus Passou Não Começa conectando, vai Beleza, mano Começa, velho, porque senão não vai aumentar o multiplicador, mano Vamos conectar muito agora, Bianca Tereza na primeira Nossa, mano, olha esse outro primeiro Olha esse outro primeiro Continua, continua, tá Não para não, não para não Tá na segunda Segunda 60, né Não dá uma rodadinha Alguém Novamente Caraca, velho, que louca Olha, não conecta muito, filha da mãe Nossa, olha isso Beleza 32 fila, mano Se a gente tiver multiplicado, cara Tá, continua Tereza na primeira e na segunda, olha Olha, filha da mãe Olha, filha da mãe Continua, velho, não para não Mais uma Mais duas Beleza E conectar qualquer coisa bem agora vai conectar legal Beleza Tá, vezes os três, velho, agora só tem essa aumentação do multiplicador, tá? Ai, meu amigo Vai, vai ter mais duas rodadas, velho Seis Seis martelinhos do Chapolin E o Chapolin Nossa Vai Nossa Não precisa nada mandar Chapolin E conectar, cara Tá, mas não para Tá na segunda Tá na segunda, vamos Não para Olha o sininho também Vai Vai De novo, até tem Roda na de 10 Sim É na de 10 mesmo Que agora eu vou Dá para rodar na de 12 Duas vezes Certinho A de 10 não vai dar certinho 42 pila Beleza Chega no 90 Chega no 90 Nossa 60 pila Não para agora Vai, continua Conecta mais, Didi Nossa Vai embora, Bianca 335 pontos Continua Beleza, meu amigo Mais uma Ai, faltou um Stater Melhor ir embora, velho Vai, mano Melhor sair Beleza Para Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Curte e comenta muito esse vídeo Se inscrevam aqui no nosso canal Comenta muito, se inscreve aí Que esse foi suado Foi suado Esse suei aqui, velho Minhas costas estão todas suadas Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Um grande abraço, um grande vídeo Um beijo na bunda Um grande vídeo, mano Um grande beijinho Um grande vídeo não é, né Pelo amor de Deus Mas Um beijo Até o próximo, galera Falou